Estamos agora no Imbuí, em um acidente aqui muito grave, tem a equipe do Salvar aqui, vamos ver se dá pra ver alguma coisa aqui por dentro já. Recebendo atendimento aqui agora, de equipe do Salvar, as primeiras informações que chegam pra nossa equipe. É de que uma mulher dentro de um veículo bateu em um caminhão de lixo e conseguiu atropelar, cuidado tá dando ré, vem cá. E ainda atropelou dois, dois garis também. Os policiais também já estão aqui no local. A equipe do SAMU também, tá retirando aqui agora. A mulher que ficou aqui dentro do veículo, tá presa nas serragens ela. Bom, esse é o garita aí, foi atropelado também. Isso aconteceu aqui, na avenida principal do Imbuí. Bom, esse é o veículo, um ponto vermelho. O familiar chegou agora. Bom, ele quebrou as duas pernas. E agora recebendo atendimento do SAMU. Eu tava coletando, ele tava no meio, porque eu tava na outra ponta ali, eu tava na prensa ali. O que acontece quando eu vi, ela sobe a pancada. Ele pressou o cara na prensa, jogou o cara na prensa lá. Bagação as duas pernas do cara. E o outro? Pegou lá, pegou outro de lado. Aí o cara virou no chão, bateu a cabeça. Do jeito que ela veio aí, ela empurrou no meio do carro aí. Vocês conseguiram falar com ela? Não. Acho que ela tá meio inconsciente também. Deve estar drogada ou bêbada também. Acho que ela tava muito bêbada. O carro tava em alta. O cachorro no fundo do carro do cara ali. Uma informação que o nome desse garita que tá saindo agora na ambulância é Marcelo. A mulher tá sendo atendida pelo SAMU. Foi atendida pelo SAMU, levada para o Hospital Geral do Estado. Ninguém quis passar informação dos dados dela, nem a própria equipe do SAMU. O porquê, nós não sabemos. E esse foi mais um flagrante na tela do Brasil, gente. O Zé, é com você.